TV Arasatuba e Shop A está aqui hoje na Valéria Escabia. Eu estou aqui com a Valéria que vai mostrar as coisas maravilhosas que tem aqui na loja dela. Eu quero que você me mostre aqui todas as coisas que tem na loja, que vocês tem cinto, bolsa, me fala sobre essas peças. A gente tem uma grande variedade aqui de peças, principalmente agora para o Dia das Mães. A gente tem uma coleção muito linda de pérolas, porque pérolas sempre é a carinha da mamãe, né? Então a gente tem bastante novidade, também tendência de moda no Rode Negro, que até minhas peças estão em Rode Negro. É o grito da moda, é muito linda as peças. A gente também tem a Marsala. A Marsala é a nova tendência de cor, né? Agora do inverno. Esse ano eu acho que o ano todo vai ser Marsala. A cor está linda, linda. A gente tem uma grande coleção, bastante novidade. Uma coleção muito grande mesmo de Marsala. Eu também não resisti, estou também usando aqui brincos e anéis da Valéria Scarborough, que não dá para resistir mesmo, né Valéria? Você tem uma infinidade de peças aqui, de bolsas também, de relógio, né Valéria? Isso, cintos também. E agora a gente começou com a coleção de noivas. A gente tem uma grande variedade em brincos de noivas e tiaras, tudo para deixar a noiva mais linda ainda. E também as pulseiras, né? Porque agora, este ano, é o ano do pulseirismo, né? Porque a gente vendeu muitas pulseiras mesmo este ano que passou. E esse ano que entrou agora também não está diferente. E a gente tem uma grande variedade. O endereço aqui é General Glicério, 978. O telefone é 3301-5797. Nós também temos a nossa fanpage, vocês podem entrar, acessar. Vocês vão gostar, está bem legal. Aqui meus olhos estão brilhando, eu tenho certeza que o seu vai brilhar também.